E aí galera, beleza? Vamos voltar aqui com InSoundMind, galera Vamos continuar aqui nossa... A gente fez o comprimido... Nossa história aqui A gente fez o comprimido no vídeo passado E eu acho que é pra gente jogar aqui dentro A gente vai atrair o boi aqui pra dentro Mas é aquilo, né? Ritual de sempre, vou pausar Muito obrigado por vocês estarem dando like nos vídeos aí Compartilhando e comentando, mano Isso tem ajudado pra caralho o canal, beleza? É, Fer, Teuzinho, Eldenay Prophet Shotgun É, todo mundo que tem dado like E que tem ajudado o canal Tem sido muito, muito, muito legal Tô muito grato aí que eu vou jogar essa porra aqui Nossa Caralho Vou fabricar mais Vou fabricar mais um Cara, que foda, mano Comprimido causa uma reação química que explodiu a porra toda Ah, tem mais aqui, pô Pensei que eu precisasse fabricar, mas beleza Bom, a gente vai enfrentar o boi, né? Comprimido pode ser usado pra atrair inimigo Melhora seus atributos e restaura a vida Beleza? Legal, mano É, um jogo que conta a história de personagens Depressivos tinha que ter comprimido, né? Pra gente poder usar Ah, droga Droga, 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 droga Tá, seguinte Eu acho que eu tenho que correr o mais rápido possível Pra chegar ali Eu vou comer um comprimido e correr Eu acho que é isso que eu tenho que fazer Vou comer um Ah, não! Ah, jogo, filha da puta Vou tentar de novo Vamos tentar de novo, mano Vamos tentar de novo Vamos Oi, caralho Consegui Atraiu o bicho pra lá Vai explodir Tomara que tenha morrido Vai atrair o bicho pra lá Vem pra cá Meu Deus do céu Correu? Morreu também Caramba Bicho forte da porra, mano Eu pensei que o comprimido desse dano O comprimido não dá dano não Ele só atrai os inimigos pra longe Dá pra explodir caixa com ele Dá pra explodir caixa com ele? Nem precisava Mas fiz um parkour ali Chave de fenda Chave de fenda Chavinha de fenda Chavinha de fenda Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Isso aqui alimenta ali É um, dois Ou é um, dois, três É um, dois Opa Olha Cortamos o caminho Porra Achando que vai trancar a gente Caralho Yeah Aqui é o melhor canal de gameplay do Brasil Porra Achando que vai me trancar nessa porra aqui Se eu quisesse ficar preso aqui Eu ficava Ah, se foder De novo aqueles Tá, vou fazer o seguinte Eu não quero tomar choque Pra cá pela parede Pra cá pela parede Tá bom Passei Vamos lá Otário Ué É isso? É isso? Tipo Tá, deixa eu tirar o negócio daqui Pra ver o que que rola Deixa eu vir pra cá Pra sala de controle Pra ver se tem alguma coisa especial aqui Pra fazer Ah, o cara me prendeu aqui Com a madeira É um filho da puta, mano É, o comprimido tá feito É só ir embora? Beleza, vambora Mara que seja só isso A gente vaza da fábrica e acabou Mas eu vou sair pelo outro lado Eu vou sair por... Ah, vou sair por aqui mesmo Não tem outro caminho Vamos lá, mano Mara que dê tudo certo O que é isso, mano? Comprimido no chão If you pill it They'll come Se você comprimir Eles virão Ah Aparentemente sim, né? Aparentemente Ué, como assim? Jogar no chão? Eita porra Fome Atrai o touro para a pedreira? Onde é a pedreira, mano? É pra lá a pedreira? A pedreira é pra fora, não é? A pedreira acho que é pra cá Se não me engano Não, a pedreira parece que é A pedreira é pra cá, não é? Ih, rapaz Agora eu tô em dúvida Tô em dúvida De pra onde é a pedreira Ele não vai vir aqui Ele não consegue passar pra cá Ele fica doido, mano Ele fica tipo muito doido Bom, a pedreira é pra cá Aparentemente É, eu não sei onde é a pedreira Eu tô perdidão Perdidaço aqui Quem sabe onde fica a pedreira É de onde ele saiu A pedreira com certeza é pro outro lado Tá, seguinte Caralho, o negócio tá bugadão O negócio bugou aqui Hum Acho que eu descobri o caminho Acho que eu descobri o caminho Seguinte Entra aqui Entra aqui Entra, 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 entra Entra, 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 entra Vamos abrir a porta aqui Não dá pra abrir a porta? Tem porta ali, mano Aê, quebrou Era isso mesmo Era isso mesmo Vai, maluco Vai tomar o teu remédio É aqui que eu vou te enfrentar Eu acho Eu acho que é aqui Depósito de lixo tóxico Caralho, Springfield E Simpsons Nossa Senhora Eu não posso levar tanto de armadilho E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, ele tá vindo. Tá muito longe, mas ele tá indo. Ih, vai matar. Ah, meu Deus. Vai pra lá, Max. Vamos lá. Tchau, tchau. Será que se eu jogar ele na água e... Será que se eu jogar ele aqui na água e der um tiro, ele morre? Cadê, mano? É teu, vai lá. Ah, ele tem de muito bem. Misturar as caixas. Não compreendi. Ah, não compreendi. Ah, eu preciso fazer aqui. tacar fogo no desgraçado. Isso é meio óbvio, né? Explodir ele, alguma coisa. Aqui não é. Cadê ele? Sumiu? Ok, atravessei. Deve ter alguma coisa pra esse lado aqui que eu não vi. Talvez seja bem aqui. Nossa, mano, mas parece que não tem... Atrai o touro para a pedreira. Não, o jogo é nojento pra cá. Não, atirei errado. Mano, não é possível. Tipo, não tem um... Ah, é aqui, mano. Achei, achei o lugar. Bem aqui. O lugar que a gente vai enfrentar o Max é aqui. Vem a Max. Vem, cachorro. Vem, boi. Aê! Vamos dar uma olhada aqui em volta. Ver como é que tá. Munição de pistola. Bom. É, por aqui ele não vai passar. Por aqui ele não vai passar. Então vai dar tempo de mexer em alguma coisa aqui. Ahn... Abre. Não abre. Beleza. Nossa. Telefone. Beleza, mano. É o que ele falou mesmo. A gente balançou a bandeira vermelha. A gente tem que derrotar o touro agora. Pera aí. Abriu. Boa. Tá. Vamos ler esse papel aqui. Pedreira Minos vendida a Mayer Farmer. Coluna de Janice Rex. Na terça-feira, a pedreira Minos fechou oficialmente suas portas pela última vez. Myers Pharmaceuticals, um líder americano em medicina e ciência, comprou todos os terrenos da pedreira e mais alguns. Seus planos de converter a antiga fábrica em um centro de distribuição totalmente novo começaram dentro de dois meses. Estamos muito animados, diz o senhor Stephen Hill de Myers. Mayers. Milton Heaven é muito querido em nossos corações. Estamos orgulhosos de fazer nossa parte, criando empregos lucrativos para as pessoas dessa bela cidade. Mal podemos esperar para nos tornarmos parte da família. A histórica pedreira de propriedade e operada pela Minos Corporation por décadas foi usada principalmente para mineração de prata e chumbo e foi considerada uma base de emprego para muitos em Milton Heaven. O rendimento começou a diminuir na última década, no entanto, Milton Quarry simplificou Quarry é pedreira, se não me engano. Simplificou suas operações e reduziu a força de trabalho significativamente na pedreira, na fábrica de processamento e na estação de energia adjacente. Mayer invadiu e salvou Minos, disse Bob, um dos poucos funcionários que ainda trabalhavam na área da pedreira na época da compra. Não me importo, contanto que a gente não se bombardeia de volta a idade da pedra, as pessoas sempre precisarão de segurança. Beleza. É isso, mano. Vambora. O que que tem aqui que a gente não pegou? Ah, aqui é o telefone. O cara, o boi, o boi tá puto ali, mano. O boi tá, tipo, muito puto. O que que eu liberei aqui, mano? O que que eu liberei ali, mano, que eu não vi? Eu não sei o que eu liberei ali. Eu vou voltar para isso, se eu precisar. Ah, eu não sei exatamente o que eu liberei aqui. Ah, eu drenei, mano. Seja lá o que for que tinha aqui embaixo, eu drenei. Não acho que precisa entrar em mais detalhes sobre o incidente com não sei o que. Acho que tá feito. O show deve continuar. Beleza. Quem quiser ler, pausa o vídeo aí. Bora, mano. Nossa, agora a gente tem um lago aqui. Ele tá vindo atrás de mim. Eu não sei o que fazer aqui. Não, não quero raiva não, moço. Eu não quero raiva não. Eu quero só... Poder fazer a missão. Ah, tem uma parada aqui. Tá drenando mais a água. Vai pra lá, desgraçado. Deve ser aqui. Vai pra lá. Trena. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Ah! Ah! Por favor! Caramba, mano Vai pra lá Derrote o touro Ah, pode crer Tem que fazer ele bater de cara aqui Como eu vou citar essa armadura dele? Talvez se eu lhe lhe derramando uma dessas pilares Tem que bater aqui Mas eu não vou citar Beleza, a gente tá quebrando ele Vem Vem, touro Vem, touro Ah, ele não vai bater Ele não bate? Estranho Você está misdirectando sua rage Isso é como você me tratou Ah, é aqui, beleza Você está misdirectando sua rage Vem, Max Isso é como você me tratou Nossa, mano Eu tô tratando um paciente, cara Na base da pílula Faltam só mais um Ei, Max Pra cá, Max Nossa, tá muito bom, mano Esse jogo tá muito bom, mano Eu tenho que calmar ele De alguma forma Ele parece receptivo A essas pilares Eu preciso mais pílula Não, eu preciso mais Não, eu preciso mais Eu preciso mais pílula Mais remédio Você controla sua rage Mano, eu tô sem comprimido Não, eu errei feio Eu preciso de mais comprimido Eu preciso de mais comprimido Mais comprimido Mais comprimido Por favor, Max Você está me enlouquecendo Você está me enlouquecendo Por favor, Max Eu não sou teu inimigo, Max Eu sabia que você estava Ao seu lado Uai, funcionou? Me prende What the fuck I just want my life Minha querida Minha querida Madison Nossa, mano O Max está morrendo Caralho, mano Max tentou de lutar E morreu por isso A sua morte Não será em vain Obrigado por me levar Caralho Caralho Vamos ler isso aqui Minha querida Madison Sei que não fui o melhor pai Que uma garota poderia querer E eu tenho defeitos tantos Que não conseguiria contá-los Nem que quisesse Mas sempre quis o melhor Para você Por favor, não pense aqui Porque o tribunal Cometeu um erro E deixou sua mãe Levá-la embora Eu não te amo Ou me importo menos Vou encontrar uma maneira De reunir nossa família Novamente Meu novo terapeuta Diz que falar A verdade é uma forma de cura Está verdade Sinto sua falta Todos os dias Enquanto estamos distantes Você é meu tudo Seja boa, papai Caralho, mano Aqui, pariu, velho Isso vai ser difícil Eu acho que eu entendo O Max Um pouco melhor Nossa, cara Mano Essa foi a fita do Max Adeus, Max Foi bom brincar de Veloz e Furioso Com você Como entrar Caraca, mano Eu não entendi muito bem O que aconteceu com o Max De verdade Será que os remédios Deixaram ele louco Ou a gente vai Descobrir isso agora Bom, vou fazer o seguinte Galera Caralho Olha o tamanho da fita Vou encerrar por aqui, mano A gente se vê no próximo vídeo Beleza? Até o próximo vídeo, galera Onde a gente vai encerrar A fita do Max Beleza? Então Falou Tchau 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 Tchau